E aí, ô parceiro, cadê sua mina? Foi te chifrar Se você não for corno, levante as mãos, pode passar Todo castigo pra corno é pouco Ei, ô parceiro, cadê sua mina? Foi te chifrar Se você não for corno, levante as mãos, pode passar E aí, ô parceiro, cadê sua mina? Foi te chifrar Boi, boi, boi Boi, boi, boi Ei, ô, parceiro Cadê sua mina? Foi te chifrar E você não focou no Levante as mãos, pode passar Todo castigo pra corno é porco Ei, ô, parceiro Cadê sua mina? Foi te chifrar Ei, boi Ei, boi Ei, boi Ei, boi Ei, boi Boi, boi Ei, boi Ei, boi Ei, ô, parceiro Cadê sua mina? Foi te chifrar E você não focou no Levante as mãos, pode passar Ei, boi Ei, boi